Abertura Ruy Lopez, variante Janisch ou Schumann Depois de E4, E5, Cf3, Cc6 e B5, entramos na abertura Ruy Lopez F5 caracteriza a variante Janisch ou Schumann, uma abertura com dois nomes Cc3, F toma E4, Cv toma E4 e aqui as negras tem duas opções principais D5 ou Cf6 que foi jogada na partida Makshan e Turner Aqui seguiu D2, D5, aqui provavelmente Cg5 é uma boa opção para as brancas Mas nessa partida seguiu Cf6, G toma F6, D4, G7, D toma E5, Roque Bt toma C6, B toma C6, E6, Torre A8, B3, B toma E6 e Rocão Com a posição característica dessa variante As negras tem a estrutura de peões debilitada Mas quase sempre muito contra jogo por causa das colunas abertas E nesse caso aí por causa do par de bispos também Nessa partida seguiu D7, D2, Bispo F7, H3, Torre de AB8, Bispo C5 As brancas fazem a estratégia de bloqueio da estrutura debilitada das negras Dama C8, Torre de H1, Dama A6 Mantendo a estrutura de bloqueio porque o ataque das negras é perigoso As brancas também simplificam a posição Por exemplo, Torre E8, Torre toma Torre Rei B1, Bispo G6, o ataque das negras ainda parece ameaçador Cavalo D4, mantendo a estrutura de bloqueio Dama C4, Dama B4, Dama toma Dama, Bispo toma Dama Agora acabou as chances de ataque das negras Acabaram as chances de ataque das negras Mas as brancas ainda pretendem ter o melhor final Mantendo a estrutura bloqueada Mas seguiu, Bispo F8, tentando trocar o bloqueador Bispo B4, Bispo toma F8, Rei toma F8 B4, mantendo o bloqueio A5, quebrando o bloqueio corretamente B toma A5, C5, Cavalo B3, C4, Cavalo C5 E agora as negras podiam optar por um plano ativo com Torre E2 Por exemplo, depois de Rei A1, Bispo toma C2 Torre C1, Bispo G6 O Bispo volta para defender o avanço do peão A E a torre negra está muito ativa Podendo capturar vários peões se for necessário sacrificar o bispo E ainda tem os peões C e D muito avançados das negras Mas nessa partida seguiu C3, tentando afogar o Rei Branco Mas depois de A6, C6, A4, Rei F7, Rei A2 O peão A ficou muito perigoso Por exemplo, Bispo toma C2, Torre C1 Bispo F5, G4, tentando desviar o Bispo da defesa do peão passado Bispo F6, Torre E1 E agora as negras deram descoberto D4, cheque Que perde imediatamente devido de Torre toma C6 Claro que se as negras capturam Torre toma Torre, Cavalo toma Torre O peão de A vai promover E o Rei está capturando os peões negros aqui O Rei Branco A linha principal é a D5 Nós vamos seguir a partida Igor Zaitsev e Victor Rivanov em Moscou 1994 Depois de Cavalo toma E5 D toma E4 Cavalo toma C6, uma variante forçada Dama G5 Dama E2 Cavalo F6 F4 Dama toma F4 Essa é uma linha muito aguda E ainda não fechada completamente na teoria Tem partidade para as brancas e para as negras Mas como a posição mostra é uma posição muito aguda Essa partida seguiu Cavalo E5, cheque C6 D4 Dama descoberta em cima da dama Negra Dama H4, cheque G3 Dama H3 Bispo C4 Esses lances são bem conhecidos Bispo E6 Bispo G5 Rocão Rocão Bispo D6 Torre de HF1 Torre de HF8 Há uma aproximada Equilíbrio da posição Mas a posição é muito confusa e muito difícil de jogar Quem quiser testá-la é bom dar um treino com o computador antes Rei B1 Bispo toma E5 D toma E5 Torre toma torre Torre toma torre Bispo toma C4 Dama toma C4 Cavalo D5 A3 Dama F5 Bispo F4 E3 Mesmo assim tem muito caminho para complicações Torre toma D5 E2 Ameaçando a promoção Dama toma E2 C toma D5 As brancas tem uma certa compensação aí Pela qualidade Devido a espião passado Muito avançado E a mais E a situação do Rei Negro Nessa partida seguiu Dama B5 Torre D8 Dama C5 Cheque Rei B8 E6 Cheque Rei A8 Dama C7 Torre A8 Dama toma G7 E agora as brancas tem total compensação Dois peões Porque Depois de Torre C8 E7 Manteve o peão E a posição Com tendência Empate Embora ainda muito complicada Dama toma C2 Cheque Rei A1 B6 Espeão deve garantir um empate Para as brancas Dama F8 Dama C6 Dama D8 Rei B7 H4 H5 Rei B1 A5 Bispo E3 A4 E8 Dama Dama C2 Cheque Rei A1 Dama D1 Cheque Levou um perpétuo E empatou Dama rei A2 Dama B3 Rei B1 Dama D1 E foi acordado Um empate Dama D1 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 Dama D1